O Minha Majestosa Campo Grande Homenageio-te nesta canção De amor, gratidão é que eu te falo O quanto me orgulho desse teu chão Morena, pra mim tu és a mais bela Teu céu pra mim é muito mais azul És majestade de um reino encantado Do meu querido Mato Grosso do Sul Aqui se briga e se trabalha com amor Dedicação e fé Assim se esconde Ser presente a balança do futuro a esperança Oh, 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 oh Querida Campo Grande Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh